Itaperuá, vamos começar assim nesse solinho vai Isso aí pessoal, tamo junto Aline e Davi Pegando aqui do Youtube, viu A música aqui do show que eles tiveram lá em Itaperuá Beleza Eu ia pegar na sua música lá, mas não tá funcionando Tá travando lá, beleza Quem pediu aqui Foi nosso amigo Juvenal, tá No programa lá, Juvenal lá Falou que a dupla aí canta lá no show dele lá No Juvenal lá, que é um show lá de Um artista que imita, né E justamente foi ele que pediu, tá Estamos saindo para Arnamirim Eu vi que eles são lá de Mossoró Estamos em Pernamirim E indo direto para Mossoró Beleza pessoal E andando o som aqui legalzinho Som bacana É isso aí pessoal, vamos dar um abraço para minha amiga Virgínia Lully, tá Todo dia a gente está aqui no nosso canal Estou pedindo para vocês se inscreverem também, viu Olha que lindo que ficou ônibus Estamos aqui no hotel, vamos ligar, fechando aqui ó Porta, ligando Vamos saindo, vamos saindo, né Só está o trem de irmão, vamos saindo Pessoal, bacana esse hotel aqui ó Pessoal aí, a dupla da Aline e David Estava fazendo show aqui em Pernamirim Estou simulando, estou maluco, né pessoal Que bacana, hein Pessoal ficou show Eu vou tirar muitas fotos E essas fotos elas vão todas lá para o nosso resumão Viu pessoal Deixa eu ver para onde eu vou aqui É, vamos entrar no Rio Tá lá Então vamos Vamos fazer um resumão com todas as fotos E se der 500 visualizações Tem carreta top show, beleza Então bora aí Dá força aí para a dupla Aline e David Opa, estou vendo aí O Zão é grande É 8 por 2 A Scania, show de bola Beleza Bora Vamos nessa Saindo de Pernamirim Direto para Mossoró Está computando a foto Que essa foto vocês vão ver lá no resumão Viu pessoal Pode marcar aí a foto Que tem um corcelinho aí na frente Eita, o cara está até batendo Isso aí, vamos embora Fala na máquina aí, meus irmãos Vamos embora aí Que agora está na hora Chegar na hora do chão Então é isso aí Abraço para o Juvenal aí Que é um cara aí Que tem aí um programa aí Ele faz educações aí Ele fez o pedido aí Tamo junto Chão com pessoa Vamos direto Mossoró Que bacana, hein Uma foto aqui em cima da ponte Para ficar bonito, hein pessoal Show de bola Vamos entrar ali à esquerda Vem amigo Faz um sinalzinho da amizade Aê Bacana Faz um sinalzinho Faz um sinalzinho Só nós dois dentro do carro Cozido Tudo é caro Você só relaneve Me deixando tudo Coisado Eu sou a Virginia Lully Minha amiga Que está todo dia no canal Sempre divulgando Nosso canal Sempre divulgando É nóis E você Divulgue aí Além de Davi Davi Quer dizer Davi Davi E vamos nessa daí Compartilhando Se inscrevendo Aqui no canal Vem pessoal Se inscreve no canal Ativa o sininho Você vai receber Tudo no seu celular Ou qualquer aparência Que tiver aqui Na internet Bora aí Amigo E vamos O trânsito Está pesado Aqui o trânsito É isso aí Como eles estão aí na frente Nossos vídeos são simulados Pessoal Nós temos um mapa aqui Simulado Não é mapa do Google Viu O pessoal que mora aí Falou Não é assim não Minha cidade Não Não é mapa do Google Aqui é um mapa Nós emprestamos Lá do Pessoal Dos gringos Os gringos Tem mais dinheiro O Brasil Está incrível Não está dando Para fazer mapa Não Do Zé Então nós Vamos tio Vai cometa Anda aí Fala aí Aline Vai cometa Sai da frente Estamos atrasados Para mais um show Pessoal Assim que sair O CD completo Dela Eles aí Da dupla Da Aline Davi 2018 Eu coloco Por enquanto Não saiu Só tem um single Lá Tem um clipe Então não dá Para mim tem que ser Completo Aumentar o som Aqui deles Cadê uma baixada Que é som ao vivo Né pessoal Som ao vivo É assim mesmo Quando é som do estúdio É diferente Opa Vamos embora Bora Eita Parou Quando é som do estúdio É É melhor Né Que você Pega e Coloca na pressão E vai E vai Opa Sai pra lá Só uniforme Né pessoal Deixa eu ver Onde eu vou ter que entrar Aqui Direto Moçoró Fortaleza Recife Vamos embora E vai Aê Tá meio subida Que pesado Vai malandra Isso aí pessoal Não é nós O canal aqui É sempre Educativo Todo dia Tá divulgando Aí mais de Por dia Mais de sete vídeos Olha o Fusquinha Aí pessoal Olha o Fusquinha Tira uma foto Aí o Fusquinha Na frente Vai travar Quer ver Vou tirar uma foto Aqui do Fusquinha Aqui do lado Opa Vamos lá Para o encontro Vai ter festa Lá em Encontro de Fusquinha Lá em Isso aí Vamos lá Aircooler Aí Vamos lá Isso aí Tá computando Na foto São duas fotos Em seguida O Fusquinha Ficou show Bacana mesmo Foto art Você tem que mandar Para mim Uma foto art É foto autentípica Para o CD Vamos entrar aqui O Fusquinha Não manda Nós entra aqui Trás Isso aqui Olha o Soró Aí na frente Aí show de bola 200 metros Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo Busão Para ficar bonito Aqui Tem que ser assim Só a foto Do cantor E o nome Do cantor Ali Precisa ser muito grande O nome Do cantor Tá O da banda Tem cara Que manda aí Uma foto Para mim Parece um cartaz Dez Não sobra espaço Nem para você Fazer o ônibus Porque é tanta letra É tanta letra Que vai contar Pessoal Esquece Que aqui Aqui ó No ônibus Tem roda Tem para-brisa Tem lanterna Esquece disso Então manda aquele Botão de letra Pensa que não vai cortar nada Vai ficar por cima Você manda onde Em cima da roda Vai ficar rodando na roda Vai Então você tem que pensar tudo isso Tudo manda aí Passa que nem eu sempre peço O menos é mais Para fazer o ônibus Tá É a foto do cantor E o nome da banda Do cantor Tá Não precisa de mais nada Não Que já tá Tudo ótimo Vamos entrar Aqui ó Opa Deu certo Corajoso O cara foi entrando Tudo ali Vamos entrar aqui Nosso Outro hotel Aqui Isso aí Aline Davi Pessoal 500 visualizações Vai ter carreta Aí Juvenal Vamos compartilhar Viu Compartilha Bastante Juvenal Compartilhe Bastante Juvenal Que Aí não vai dar pau Vamos lá Que aí vai dar Carreta Carreta pra pô Beleza Bacana Tirar uma foto Aqui Pertinho Tá aí Pessoal Vamos desligar O nosso bicho Vamos tirar uma foto Aqui de longe Também Quero pô Essa foto Lá No canal Tá Opa Vamos desligar Aqui o nosso bicho Nosso Superbusão 8x2 Do Flotec Tá aí Ganhando Vamos desligar Vamos descer Aqui Muito obrigado Tui Tui